Música Secretário de Estado de Rússia e Estados Unidos da América, António Blenquim, fila falha para Israel, atu colhia con o novo processo do Irmai, Rafaim Lorambalo, ala Soromoto, ao Estado Árabe, atu no Né, conflito entre Israel na Palestina, na Bela Espanha e a região selo. Nós sempre sabemos que o Estado Unido é uma grande aliança. Nós sempre sabemos que o Estado Unido é uma grande aliança. Nós sabemos que o povo de Israel no mundo é uma grande aliança e não é uma expectativa. Nós temos que ir na rua, na semana, o oficial de Estados Unidos da América, nós temos que ir na bandeira americana, na Espanha e na Mediterráneo. Então, nós sabemos que o senhor secretário, o governo de Israel é uma grande aliança. O governo de Israel é uma grande aliança. O governo de Israel é uma grande aliança, e não é uma grande aliança. O governo de Israel é uma grande aliança. Os valores que ambos os países creem. Rafaim Soromalo, o ministro de defesa de Israel, e até o AVE, Plinken Hatete, Washington, continua a apoia a Israel no direito, não defende o povo. Israel prometeu uma atua lá com total a más, neve controle a Gaza, Rafaim e combatentes ir a ataque à cidade de Israel, e o governo de Israel é uma grande aliança contra a civil, e a história nasa união.